Esse saldo está deimado, o que eu quero é salvar Esse saldo não é um amigo maradão Samba de medo, pede salve simpatia, salve medo Mas que nada, salva que agora tá legal Você não vai querer que eu cheguei no final Maria, eu vá, vá, vá Maria, eu vá, vá Mais que nada, salva minha vida, eu quero passar Hoje o saldo está deimado, o que eu quero é salvar Samba que preto, peço salvo, simpa de alça, rio preto Mais que nada, samba que agora na lenda Você não vai querer fingir o que dá Oh, 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 caniário Oh, 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 oh Oh, 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 caniário